Bom dia, queridos amigos. Hoje é segunda-feira, logo depois do Pentecost Sunday. Se você não sabe, ontem nós comemoramos o dia de Pentecostes, ou seja, o nascimento da igreja. E no dia de hoje eu quero falar pra você, principalmente, uma coisa extremamente importante pra sua vida cristã, que é fé. Como você faz pra ter fé? E eu já quero dizer que eu vou contar a minha própria experiência, baseado na palavra, de percurso de vida. E eu posso deixar muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas frustradas, principalmente aqueles que não acreditam no sobrenatural de Deus. Então se você acha que a sua fé se resume às suas próprias experiências, sem a possibilidade de uma intervenção divina e explorar na sua cabeça a realidade para além da sua própria força, esse vídeo não é pra você. Mas se você acredita que Deus está além do espaço de todas as coisas, ele conhece o presente, passado e futuro, ele está lá, ele muda, ele governa sobre todo o universo. Então esse vídeo é pra você, porque eu quero te ajudar a ter fé, pra que você viva tudo que você tem que viver com Deus. Essa é a parada. E principalmente, dando a sua causa pela pregação do evangelho. Porque se você não vive pela causa da pregação do evangelho, você está de bobeira, tá bom? Pra não falar outra coisa, você está de bobeira. Antes de mais nada, nós começamos a nossa vaquinha para a nossa implantação da base no Rio Grande do Sul. Base missionária, você sabe disso. E uma das formas de você nos ajudar nessa vaquinha é vindo também para o show do Holy Ghost Mad. Nós vamos ali fazer um evangelismo louco em São Paulo. E vai ter esse show, você pode trazer os seus amigos perturbados para ouvir o evangelho, para estar ali e receber das mãos do Senhor aquilo que só... E fazer parte dessa galera, conhecer essa galera que tem o evangelho queimando o coração e vai ser revertido. Então a bilheteria vai ser revertida para essa vaquinha. E você pode vir conosco no show do Holy Ghost Mad dia 28 de junho, de antes do over mission em São Paulo. O link está aqui embaixo. Galera, sem fé é impossível agradar a Deus, você sabe disso. Você não vai conseguir viver nada com o Senhor se você não crer nele. Você vê testemunhos na Bíblia de pessoas que creram e por isso receberam. Creram e viveram. O povo que saiu do Egito não entrou na terra prometida porque não creu que entraria na terra prometida. Então você sabe que fé é fundamental. É fundamental. É fundamental. E aí você pode se perguntar, como que eu posso ter fé? Agora eu vou te dar um conselho. Primeiro de tudo, a palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa palavra ouvir e ouvir está no gerúndio, ou seja, é uma continuidade. É constantemente ouvindo a palavra de Deus que nos traz fé. Ouvir a palavra de Deus está também em conhecer a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Isso vai tomando o seu coração. Então essa é talvez a parte que você já sabe. O que você talvez não saiba e eu gostaria de compartilhar com você é que para que haja fé é necessário que haja esperança. Eu não acredito que haverá fé sem esperança. A esperança é o caminho para a fé. Eu gosto daquele versículo de Hebreus que a fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa é a fé. E pela fé os heróis fizeram as coisas. Agora, eu gosto muito de inglês que diz a fé é a substância of the things hoped for. E coloca essa palavra hope que é esperança. Não é somente esperar, é ter esperança. E sem a esperança não é a fé. E basicamente a fé é a sua esperança solidificada. É aquilo que você teve esperança acontecendo. Agora, se você... Por isso eu acredito que se você não tiver esperança, você não vai ter fé. Quando eu penso na mulher do fluxo de sangue e ela foi lá e tocou em Jesus e foi curada, primeiro houve esperança no seu coração. Esperança no qual sentido? Nossa, será que chegou a minha hora? Ela começou já a pensar que ela poderia ser curada, que seria curada. Então aquele sentimento de esperança tomou o seu coração. Se nós não temos esse sentimento que antecede a fé, não existe. Por quê? Porque a fé caminha segundo aquilo que você está esperando que aconteça. Você espera que algo aconteça e você dá passos para aquela direção. A fé não é só o sentimento, é uma ação. Mas se você não tem esperança em algo, você não vai agir segundo isso. Então de uma forma muito clara, básica para você entender. Eu recebi profecias do Senhor que Ele me usaria, que Ele teria coisas... Até do YouTube o Senhor profetizou para mim. Aquilo me trouxe esperança. Qual é a esperança? Eu comecei a esperar que isso acontecesse. E esse esperar que isso acontecesse, tomava os meus pensamentos. Eu pensava nisso. Na minha mente, eu caminhava naquela direção. E essa esperança, então, virou em fé, que é... A fé é você agir segundo aquilo que você espera. Agora, se na sua cabeça você não espera, e na verdade todos os seus pensamentos são contrários àquilo que Deus te prometeu, você jamais terá fé. Mas se você começar a ver aqui dentro as coisas que Deus te prometeu sendo cumpridas, você caminhará para aquela direção se tornando fé. Ou seja, agindo, vivendo segundo aquilo que você acredita. Então, a esperança constrói o caminho para a fé. Nós esperamos, nós vemos aqui. Então, eu vi aqui na minha cabeça tudo isso que eu estou vivendo hoje. Sabe, ministério, família, para onde nós vamos, as viagens missionárias, todas essas coisas. E é um combate constante de manter a esperança aqui dentro. E a esperança é aquele seu sentimento de vai dar certo, vai conseguir. Sabe, essa é a esperança. E aí a fé é o quê? É você agir segundo aquilo que você espera que dê certo. De uma forma muito prática, se você coloca em sua ação, você vai ver. Se, por exemplo, você espera que você vai se tornar um pregador e você já se vê ali, você se enxerga ali. E eu não estou falando sobre pensamento positivo e manifestar as coisas, não é isso. Estou falando sobre você realmente, já sabe, você vê, você espera. Aí você age segundo aquilo que você espera. E aí você vê a ação de Deus sobre isso. Agora, se você quer ir para o norte, não faz sentido nenhum você ir para o oeste. O que isso quer dizer? Você precisa saber onde você está indo. E essa é a esperança. E a esperança te levará para o caminho da fé. Eu fiz assim a vida toda. Eu continuo fazendo isso. E eu espero que te sinta coragem a ter fé. Beleza? Mais uma vez, te lembrando. Galera, compre o seu ingresso para o Holy Ghost Madness. Você vai estar fazendo parte da missão no Rio Grande do Sul. E ainda vai curtir uma noite de muito evangelismo e poder de Deus. Vem dia 28 de junho. Os ingressos estão aqui embaixo. Cristo vive. Deus abençoe. Falou, falou, falou.